Mano, o lembra, o lembra tava cravado em você paradinho assim. Ah, mano, eu não vi. Eu vou nessa, rapaziada. Valeu, JBR. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Oi, eu vou logar no GTA só pra ser resgatado, mano, porque eu tô muito longe. Eu jogava mais uma, hein. Aí eu não jogava, Luizão. Resgatado aonde? Se quiser jogar, eu jogo, véi. Tô pra jogo aqui, véi. Se alguém me falar do meu KD, eu chamo minha mãe aqui pra tomar muito remédio hoje. Corey, tamo junto, mano. Não, jogou quente, Corey. Foi bem parelho, mano. Foi bem parelho. O segundo jogo foi bom, véi. Molecada, um beijo pra vocês que vão, hein. Eu vou meter o pé. Olha no vazio aí o meme que eu mandei que combina. Eu também vou. Eu também vou, Alcino. Um beijo. É nóis. Beijo, gente. Valeu, valeu, valeu. Vem mamar o meu... Ah, resgataram o D20. Né, safado? Vai tomar... Pé! Já vem então, chat, ó. Vem comigo. Vem comigo. Não tá rodando? Ué. Deixa eu dar F5. Bugou isso aqui. Calma, esse aqui não vale, tá, chat? Agora. 8. Marca o rapaz. Marca o rapaz pra mim. 2 D20. Marca o rapaz. Marca o rapaz. Marca o primeiro. Marca o primeiro. Ramon, obrigado, Bia. Meia horinha pra ficar ligeiro. E o outro é o Mr. Lombriga. Já vamos rodar. Então já toma. Então já toma, Lombriga. Já marca o Mr. Lombriga agora, por favor, ao seu. Já toma então, Mr. Lombriga. Já toma então meia horinha pra ficar ligeiro. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Alô, galera de peão. Alô, galera de cowboy. Ai, chat. O que é pra sair daqui agora, velho? O que é pra sair daqui agora, mano? Ai, que bonitinho. Eles me esperaram mesmo, velho. Ai, que bonitinho, gente. Ai, que bonitinho, gente. Obrigado por te esperar. Obrigado. Eu nem sabia se ia voltar, mano. A gente tava conversando. Tava conversando sobre os negócios da DP. As coisas que me chateiam. Que chateia? Pode crer, pode crer. É. Tava falando pra eles. Eu vou dar um abraço pra vocês. Vem cá. O que foi? Foi obrigado o seu. Eu pensei que você não voltava mais. Tava pensando em um abraço. Eu fui na lan house com meus amigos. Eu tava na lan. Eu tava na lan. Eu tava na lan. Eu tava jogando CS, Counter Strike. Entendi. Ah, me chama, me chama, me ensina depois. Lógico que não é chama, demorou. Chama, me ensina, me ensina. Então, eu tava falando pra ele, tipo, sobre muita coisa sobre muita coisa, sobre os meus. Tipo, eu tô Eu tô tipo assim, eu tô tipo Tá Tipo, confusa Abre o jogo, Ana, pode falar, sem treta Papo reto, sincero Não, é porque É que nem eu tava falando Pra ele, tá ligado? Tipo assim Eu gosto muito da polícia De ser uma policial Tipo, eu gosto do que eu faço, tá ligado? Tipo, eu gosto de Tentar ajudar as pessoas, entendeu? Do jeito que dá Eu não sou Grossa, arruindada, não, mano Eu realmente tento fazer Eu não prendo alguém pensando, nossa, eu vou prender alguém, vou condenar essa pessoa Não, eu prendo alguém Tipo, realmente pra tentar ajudar essa pessoa A se reabilitar, tá ligado? Não com o pensamento de, nossa, eu vou prender E a pessoa vai ficar lá jogada numa cela, não, tá ligado? Só que ao mesmo tempo Tipo, eu tô acostumada Com irmandade, entendeu? Tipo, com... Parceria Com parceria, exato Tipo E eu cheguei com uma expectativa E o que você tá fazendo, desgraça? Mandadezinha, mandadezinha Não tem, te ler as últimas duas Caralho, você tá cheia das comidas, hein? Cabeça, é gigantesca Eu tenho atenção, eu tenho aqui, ó Tem parma, mas por favor, velho Eu tô cordeio Eu tô cordeio, eu tô cordeio Eu tô cordeio, meia envermelhado Ué, mas você não tinha ficado bom? Não tem, é? Parece que não, pelo jeito Tá ganhando um combo aí, ó Nossa, já vou lançar um combo pra cabeça Se foda Mas, tipo, entendeu? Tipo, é um... É muito complicado Porque tem coisa que eu tenho medo de te falar E... E, tipo... Meio que... Sair, tipo, ah, como... Ah, é falar mal do trampo, entendeu? Esses negócios Mas não é, tipo, só uns bagulho que me chateia mesmo Ô, Ana, eu acho que você se importa muito E eu acho que, do outro lado A importância deles não deve ser igual você dar pra eles De verdade É, eu vou ter que concordar com o senhor Só falo isso E eu acho que você se importa demais Pra pessoas que não se importam com você Também O que pesa muito na minha balança Foi, mano, foi o dia que o Hank foi denunciar E cagaram na cabeça dele E o policial tava full errado O policial, tipo, falou uns negócios de Fiscal, de não sei o que E, tipo, cagaram na cabeça do menino Que foi fazer a denúncia E, tipo, eu fiquei, tipo, assim No chão Porque eu falei pro menino fazer a denúncia E falei que o bagulho ia ser resolvido Pode crer E, tipo, aquilo ali me Tipo, assim É o que eu tava falando pro coisa, sabe Parece que às vezes O Hank é aquele dono do Hanghouse, né É Ah, sim Tipo, abordaram ele todo errado Tá ligado? Eu falei, não, pô, não fica Isso não fica assim, não Pô, vai lá, conversa com o pessoal Não sei o que Pô, ele saiu da DP E falou por isso que eu não denuncio nada, mano E eu fiquei, tipo, assim Com a cara lá no Cô da Cachorra, tá ligado? Sei lá, mano Ao mesmo tempo que eu me chatei Ao mesmo tempo eu acho que eu vou sentir muita falta Nada Isso é difícil, né? O Ana, eu não quero influenciar em nada nisso, velho Eu acho que eu nem vou ficar muito opinando Porque eu acho que é uma coisa que eu não tenho nem propriedade pra falar Mas o que você falou é verdade, mano O que você falou é verdade Não, mas eu concordo que você falou Que é importância demais pra quem se importa pouco, entendeu? Eu acho, eu acho Mas assim, dá pra ver que você gosta do que você faz e tudo mais É que nem eu tava falando pra ele Mas se eu tirar um tempo Tipo Mudar de área Tá ligado? Não ficar mais na ativa, assim Tipo, ver outra área Ver outra coisa Virar médica, né? É, médico Eu cuidava muito dos baleados lá, filho Lá, cirurgia Era só os Bonitinho, mano Os cortezinhos Fazia sutura boa, né? Fazia, mano Mão leve Tenho mão leve Dá pra dar injeçãozinha Depois você vira a bunda aí pra você ver Dá uma injeção Caraca, a injeção se abunda Acha as veias Não, já vira agora se você quiser Tá com a injeção aí, não Não, né? Mas eu vou Vou falar com o Matheus Pô, eu Vou falar com o Matheus Aí se o Américo pega Como é que é o hospital, mano Eu não vou mesmo ir de peito Eu vou primeiro conversar com ele Vou conversar com o Nero Porque eu quero que ele Tipo, que ele entenda Principalmente o Nero, mano Porra Nossa, velho Eu tô pensando Nessa conversa vai ser um Essa conversa se o Nero falar um Pô, mas e se a gente mudar Eu não sei nem o que falar, velho É foda Porra Sei lá, mano Eu tô Eu tô tipo assim Dá pra Meu Deus, mano Dá pra me dividir em duas Assim, mano Uma parte fica com o alceu A outra na polícia, né? É Dá pra dividir duas Dá pra dividir duas Umas três, mano Que, pô Eu queria muito Muito entender de carro Pra virar uma mecânica Mas não entendo nada Mano, bota um carro na minha frente Não sei nada Então Oi, os mecânicos ganham dinheiro, hein? Mas aí pra entender de carro É melhor ir pra Bênis É, mas eu não faço nada Não sei nada Se é de carro, não, gente Eu entendo de pessoa De pessoa, eu entendo Você não vira psicóloga? Psique Psicóloga 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 Olha, eu acho que Eu acho que nem tem Essa formação Acho que nem atuou Nessa formação Ah, no hospital Acho que tem, viu? Psicólogo Eu acho que eu vou Vou falar com o Matheus Nossa, velho Eu vou falar muito Mas eu vou conversar Bater o papo real com ele, mano Vou dizer como é que Vocês folgam aí, mano Se eu não me vejo Que nem me disseram Quando eu entrei na polícia Que era Trabalha dois, folga um Chega lá, trabalha dois E folga duas Não Vamos conversar Vou ver, vou ver Vou analisar Por que você não vira dentista? Eu tenho um amigo Que tá precisando dar uma prótese Meus amigos Tão tendo que ir lá no túmulo Desenterrar o cadáver Pra pegar a dentadura Meu Deus Meu Deus Isso é crime Isso é crime Não fala nada Gente, mas não Calma Como que é crime Sendo que não tem dentista Na cidade Pra arrumar a porra do bem Do amigo meu Crime é não ter um dentista, né? Pra falar Tá, mas Como é que Ir no cemitério E pegar a dentadura De um velho Limpar no cloro Fica novo Fica porra Nossa senhora A boca desse menino Vai apodrecer É Nossa É melhor Pelo menos vai ter dentro Pra mastigar a comida Eu ia falar assim Me fala pra eu nunca Beijar a boca dele Mas eu lembrei É Não Né Não A dele não Mas a minha Tá com os dentes inteiros Pode ficar tranquila Você não Olha Você nunca roubou Por isso que Quando eu entro dentro Do cemitério Tem uma tumba aberta É Foda É Eita merda Se eu for passar por lá Eu vi mesmo Ela adora dar fuga Ali dentro do cemitério Ó A gente podia ir andando Lá pra paleta Porque a gente vai demorar Eita Vamos lá E a gente tem forguinha Pra cumprir Bora Acabar o cigarrinho Só fica ruim Filho Seu pulmão vai ficar preto Ah já tá faz tempo É que eu tô estressado Pra cacete É que tá Eu entendi O seu tem duas opções Diga Ou você vai com a gente Mas a gente vai ter que descer de VTR Porque a gente tá sem carro Aqui no paleto Ou Tá louco Se eu for de VTR Você tem que prender Ou vocês então Eu tenho que ir preso Por quê Ou vocês me deixam num lugar Que ninguém vê Exato Porque Ou assim Ou a gente divide Aí Alguém chama um carro Lá da puta que pariu A gente espera E vai de carro Então Eu não queria chamar Os meus amigos Pra bater rádio Pra eles virem aqui Porque eles vão perguntar O que eu tava fazendo aqui Então eu acho Então eu acho melhor Eu ir com vocês A gente te deixando Num cantinho Que tipo Isoladinho Isoladinho Se eles onde é Que a gente deixa A gente deixa lá É isso O filmar da viatura Exato Não Atrás Atrás Não dá pra ver Não Se quiser pode No porta-mala Também Que ninguém vê Eu queria te fazer Uma pergunta Por favor Até duas Uma pergunta Mas você vai olhar No meu olho Vou até tirar o óculos Peraí Eu não posso tirar o meu Porque senão Não olho no teu olho Não É que eu sou muito feio Essa barba Não tá Essa barba Não tá Vou pintar de preto Eu sei Eu sei Eu sou feio Vou pôr o óculos Vou pôr o óculos Não dá não É Por gentileza Essa barba Mas tá tudo bem Acontece Olha no meu olho aqui Olhando dentro do seu olho Dentro do seu olho Look at my eyes Look at my eyes Exatamente Príncipe aqui Você tem certeza Do que você quer? Meu Deus Você vai me engolir Aqui Eu tenho toda a certeza Do mundo E o C? Ai 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 Não sei o que eu faço agora Não sei o que eu faço agora Ganhamos Ganhamos O chat Ganhamos Eu nunca passei Nessa parte Nunca passei Nessa parte Mentira O Alceu já passou sim Nunca passei Nessa parte Vambora Vambora Desgraça Deu Brasil Deu Brasil Filha da puta Ai Não desmaia Pelo amor de Deus Tá louco Longe de mim Ó Aqui tem bicho Mano Não tô zoando Não Que a coisa Aqui que é o negócio Do chupa cu Mas vocês são polícias Vocês devem estar armados Não deve Claro que tô Então pronto Não Mas eu não vou matar um Alce Pelo amor de Deus Já pensou Alce de Alceu Não pode matar Já lembra No 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 Então Entendi Não posso matar Gente eu vou descalço Pra descarregar minha energia Velho Eu gosto de sentir o pé na terra Ui Do Brasil Tá com fone de ouvido Buceta Ai que eu sou meio hiperativo Sabe Eu fico sempre meio Eu passei meio É contendo somzinho né Só no passinho Isso Só no passinho Vou te levar Vou te levar pra conhecer depois a Uça Pintuda Quem? A Uça Pintuda Tá bom Ela é E tem um tubarão também Mas o tubarão eu acho melhor tu não conhecer Não Tubarão não Eu tentei ver tubarão esse dia com meus amigos Não fiquei a nada A gente nadou Perdei uma chave do jet ski Lá no meio do mar Foi mó trampo É que tá Tem um lugar Que eu sei que tem um lugar Ô Sabe o que a gente tem que fazer? Sabe aquelas roupas de mergulho? Ela anda igual o Bruninho A gente tem que ir lá mergulhar gente Porque tem um lugar Coisa mais linda Que é um navio afundado Gente muito lindo Muito lindo Só que eu tenho medo de ver É tubarão Não Quer coisa Leva arma Mata o tubarão em barra d'água Tô brincando gente Aparece vai matar o tubarão É então Não Mata o tubarão A gente corre do tubarão A gente não mata ele não Uma coisa que você tem que ter Eu sou muito pro animais Pro animais Não eu também Esse dia eu vi um passarinho É você é tão pro animal Que matou a pomba hoje né Mas foi assim que Eu fiquei muito triste Não me lembra Eu não tinha tese Pra voltar ela Mas é que tá Você sabe que uma pomba Já tentou me sequestrar Eu e o Chester né Nunca mais confio nesses bichos Sério? Sim Eu peguei o pombo no colo E o Chester foi pegar também Daí ele acabou me pegando no colo Eu acho Eu me lembro Ele me pegou no colo Eu não consegui soltar a pomba Eu não consegui soltar ele E aí o bicho começou a voar com a gente E aí o Gustavo ficou tomando energético Tentando rodar atrás da gente Pra ver se ele conseguia tirar o bicho do meu colo Não confio mais nesse bicho não Não confio Era bem assim É bem aqui que ficou a voal É aqui que tinha água Sim Um policial foi Foi gravemente ferido aqui Por causa de um alce Bem aqui ó Mas eu não sei Cadê ele? Oi e pra onde que a gente vai? A gente vai ter que ir a pé Pra lá Lá pra cima? Ô vamos correndo gente Você quer ir correndo? É claro que eu quero né Vá andando né Vai demorar muito pra chegar Deixa eu ver onde é que a gente tá Mas aí vocês vão batendo papo aí É né Vai batendo papo correndo Deixa eu botar meu calçadinho Que eu não vou botar meus pés Ah eu também Esse asfalto sujo Tá foda Já vou meter um jordanzão No pé vou como ó Pê Pô falei Essa roupa aí tá estilo Tá estilo Tá estilo Ó Não pode usar aquelas roupas Parecendo que tá Cagado não Tem que andar bonito Na verdade não Você tem que andar feio É então Tem que andar feio É o tipo né É o tipo né É o tipo né É o tipo né Quer que eu mostre o cabelinho Quer que eu mostre o cabelinho Mostre aí Mostre aí Mostre aí Não Não Pelo amor de Deus Reparece os bagulho que eu uso Pra limpar a minha roupa Zericórdia Vambora molequeada Vambora 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 Gente foi aposta Gente foi aposta Até quarta-feira o próximo IPVA Zericórdia E como eu sou uma pessoa de palavra Eu vou complicar minha aposta Entendeu A próxima IPVA cai hoje Eu acho É hoje Armou Eu acho que é hoje Nossa tem palavra IPVA daquele carro Pô na real Não é hoje não Ô Geraldo É na quarta que vem Tem certeza? Não Acho que é hoje Isso é o seu Nossa Só estou esperando a facada Daquele Vai ser uns 16 mil Aquele IPVA Sabe né Lua Ai só um E eu tava Foi 200 mil de condicionário o carro 200 mil 16 mil então 16 mil de IPVA Puta que pariu Ai meu Tá com quanto na conta? Agora nada Tô zerada Ufa Que pariu Você tem apartamento? Tenho Ah então tá GG Já sei onde eu vou trocar de roupa Você tem apartamento ou Lua? Eu não Eu alugo né Alugo ele todo dia lá Ah você aluga? É aquele alugo do lado do hospital? O Chaves? É Não não Do lado do hospital Pode crer Mais bonitinho né Mais bonitinho ali O Chaves eu achei bem Bem do badara Nossa se quiser ele deixar sua roupa lá Mano Nunca tô em casa Acho que eu fui uma vez Eita Cuidado Eu fui uma vez E foi pra Por que que você entrou então? Sabe qual que é? Minha casa eu tenho um caminhão É Também né Comprei um caminhão com porta-malas Deu de cento de quilo Guardo minhas coisas lá Nossa verdade mano Por que que eu não Uma casa Vou colocar um notebook Se o notebook é dez mil É por que você tome no caminhão Se você tem a casa no bairro Vocês Ah eu queria comprar um apartamento Tá ligado? Mas comprar Ficar alugando é brisa torta Não vale a pena investir Não vale nada Não Mas digo No bairro de vocês não tem Você não tem casa não? No bairro Eu queria comprar uma casa lá Uma casa na área nobre Pra fazer umas festas na piscina Putz Aí é dinheiro Aí é uma mil e cem mil Uma mil e cem mil compra Nossa Você tem noção O IPTU disso aí Você não tá ligado Mas não tem que pagar Tem? Tem que pagar IPTU Sim Tem que pagar IPTU Ah então eu não sirvo pra ser rico Isso Então pelo Assim Pelo menos a casa é um milhão Tá ligado? Ali em cima No mínimo Deve ser um milhão Então vai ser quase sem pau De IPTU eu tô louco Exatamente Ah não gente Já não quero ter casa mais não Vou comprar uma pezinha Um mil de duzentos contos Só pra trocar de roupa Agora que ela falou Que ela lembrou Tô tentando Pensando não comprar Valeu Keller Obrigado pelo Prime Durgante Obrigado pelo Prime É nóis gente Obrigado pelos 50 bits Até lá Até eu comprar Todos os duzentos carros Que eu quero Porque eu olho um e falo Nossa que bonitinho Eu quero Eu também Eu também Eu sou louco de carro Até lá Até lá sim Infelizmente Eu vi né O cara cheio de falar A gente vai na concessionária Ela foi olhar um carro Que parecia uma BMW Saiu com um O Gerardo parece o Elton John Né mano Meu Deus Queria viu Queria né Deixa eu ir pra cá Que eu tô com medo de cair lá embaixo Aí eu já dou um pulo Que eu sou louco Ai Ai Meu Deus Vai lá que não machucou Mentiu hein Levanta aí Geraldo Geraldo Tô bem Tô bem Tô bem Meu Deus Anda o filhinho de Ana Aqui mano Pelo amor de Deus Pra vocês não morrem aí Por causa do acostamento É Eu vou na frente né Que eu Pô Sou como Claro É poucas Sou forte Sou forte O menino que vem Com o carro pra cima da gente Pra gente ver Aí ó Aí ó Aí é foda Ai Gente vamos postar corrida Até aquele posto ali Vamos postar até lá Vai Não Não valeu Geraldo Nossa Que isso Eu sou um pouco Pestível Desculpa Nossa velho Onde que eu tô me metendo Meu Deus do céu Já acostuma viu Porque é assim mesmo Gerardão já tomou um sal Pra ficar ligeiro É tô acostumado Todo mundo me bate na dp Eu não gosto que eu tô pessoa ganhando de mim as coisas Perdão Tá bom já Vou aprender já Perdão Geraldo Desculpa Foi um impulso Ai Ai Meu Deus do céu Gente se sangrar fodeu hein Cusão Tô fodido aqui Eu tenho bandagem Eu tenho bandagem Acho que eu tenho ainda Pera aí Tem bandagem? Tenho Tenho Meu Deus Meu Deus Me dá uma bandagem então Que eu tô amarelado Vem cá Não Bandagem ou Gás Bandagem ou gás Não Bandagem Não Não tenho não Bandagem eu tenho ainda Eu te dei aquelas duas Que eu tinha Nossa Armou Gerardo Tamo aí E Deus te abençoe Ah obrigado Amém Vai abençoar Amém irmão Como era no princípio Agora é sempre É Geraldo Você é religioso Celcio Ele é a Bíblia Dez anos de patrulha Dez anos de patrulha Geraldo Nossa Você podia cantar uma música Antes de eu ter que voltar embora Na viatura Você podia ir cantando uma música Poderia Poderia Ah Você já cantou uma música Pra mim no hospital Eu lembro Aonde que eu vou arrumar Um violão agora Ah a gente vê se tem algum perdido Lá na DP Faz o beatbox do violão Ou sonoplastia Você é plástico de violão Legal sonoplastia do violão Junto com o canto Que nem beatbox faz Não a gente vê se tem algum perdido A gente vê se tem algum perdido Calma A DP tem de tudo lá Geraldo Dez anos de patrulha Você não viu ainda Que eu sou um pouco competitivo Que vontade de cheirar um pó E sair correndo É outra vez que eu vejo isso Viu Olha você não viu Você não viu Gente fica ruim Se nós apertar seu passo Não É eu acho Porque tá ficando tarde Tá ficando tarde Exatamente Vambora Não Não posso oferecer pó pra eles Chate Eles podem se prejudicar por isso Peraí 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 Pô dá um energético Peraí Eu ia dizer Pega um energético E toma E vamos até lá Nossa senhora Vambora Vambora Fui Vamos lá Eu tô machucada Eu não vou correr Falou Ana Valeu hein Tem uma fina não Tenho Peraí Em nome do Espírito Santo Vou aproveitar o energético Sonimbo Estamos aqui Vou cheirar um pó escondido Chate Vou cheirar um pó Aqui na moita Já vou cheirar um pó na moita Se foda Já vou cheirar um pó Já vou cheirar um pó na moita Quero que se foda Vambora Vambora Bora 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 Ai Tô com o peito doendo Tomei um soco Descocei no nariz cachorro Costa Nossa mas é muito longe Essa porra Puta que pariu Eu achei que era umas pés Vamos Ana Vai Vamos Ana Só na brisa da morfina Isso aí é droga Sabia né Eu tô com uns problemas de morfina Tô usando todo dia É mesmo Depois eu vou dar um negocinho melhor Pra você usar O médico já mandou eu parar Mas não dá É muito bom Então Essa aqui é a brisa Sai da polícia Que nós vamos dar uns negócios Bão pra você Você estiga né Você estiga É lógico Eu estigo Tá ligado Que essa vida perigosa É a mais legal Ah mas a vida da polícia também é perigosa Você sabia que Eu posso morrer a qualquer momento Ou seu E eu não posso não né Polícia invade meu gueto Ah leva 20% do que nós tem no baú Uma vez por semana Ah mas essa aí eu não participei não Foi mal É verdade Essa aí eu não tô ligado não Essa aí eu não tô ligado não Ai tô cansadinha passou Ai meu Deus Por que vocês estão correndo Que nem uns condenados Porque eu sou zica né Atletista Ai Aonde que nós queríamos ir aí Molecada Aqui Aqui a DP Ajuda ela Ajuda ela Vamos Ana Vem 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 Vai Vamos Ai meu Deus do céu Vamos Vai Como é que você não se machucou Como é que você não se machucou Grandinho Eu me machuquei Só que na parte superior Faz sentido Eu machuquei as perninhas Gente pega o veículo mais lacrado que tiver Tá Deixa eu ver aqui Pera aí Eu acho que dá pra você deixar no vermelho Atrás do vermelho Não na rua do vermelho Isso Dentro do vermelho Melhor ainda Dentro do vermelho Beleza Beleza Putz Ah essa viatura de gringo Quer brincar de capoeira? Não Você vai me machucar Não que nem moralzinho aqui Não vamos Vem então Então toma Vai e toma Meu Deus Eu vou te dar um chute Não 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 De verdade não De verdade não Então toma Desculpa Levanta Levanta Desculpa Eu desculpa Você quer vir na mão mano? Não 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 Você quer vir na mão? Não 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 vai vir na mão Não 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 Negócio de capoeira aí Não vem na mão Então vai então Não mentira Mentira não vai não Não vai não Eu vou machucar Não vai Você tá com medo? Eu tô Eu tô Você tá com medo de levar um soquinho? Eu tô Ah não é possível que você tá com medo de levar um soquinho? É que você é muito competitiva Vai que você se empolga E me traia Não é o seu traficante? Não é o machão? Não Eu nunca falei que eu era machão Tá Vem no P1 de moto Vai ver se pega ou não pega Ah Mas aí você colocou em cheque uma coisa que eu não tenho Aí eu fico brava Você não tem moto? Não É Não tenho P1 Ah É Não sou muito boa no P1 não Tem como beber água aqui? Em algum lugar? Deixa eu ver Acho que tem tem Nossa Essa garganta secou Deixa eu ver como é que é o arsenal Tem que ser onde é que é Isso aqui não é a nossa DP Onde é que tem bebedouro aqui, mano? Aqui é a entrada Aqui, ó Aqui Boa Pode pegar primeiro Pode pegar primeiro Já tomei mesmo, né? Vamos Não tá babado esses copos aqui não, né? Ah, é baba minha Vamo lá Partiu, partiu, Gerardo Deixa eu só ver se fechei lá atrás Não foi deixar aberto Oi? Partiu Ela foi ver se fechou Ah, tá Vamos lá Vamos fechar a terra lá Pô, eu vou tirar a camiseta Que eu não sou nem bobo Eu vou descaracterizado Bora, bora, bora Ó, Geraldo Quando você tá andando Parece que você tá de peruca Tadinho do Gerardo Que isso? Ah Põe cinto na minha, Ana Por favor Você não sabe pôr cinto na minha altura? Ah, põe por favor É sério Pera aí, Geraldo Pera aí que eu vou botar o cinto na criança Abra a porta aí, Gerardão Com licença, viu, senhor Vou estar aqui Passando o cinto do senhor, viu? Por favor Com licença, com licença Pronto, pronto, obrigado Nada Você vai querer fazer como? Você vai querer ficar em um lugar isolado? Gente, se eu sei deixar o dentro do vermelho escondido, tá bom Porque daí eu durmo ali no caminhão mesmo Você não vai... Você vai dormir, dormir? Vou dormir, dormir Não acredito Eu vou levar minha avó pra passear amanhã cedo, Botafé Então eu tenho que... Hum... Eu tenho que ir embora Gerardão, esse cara é SP1, Gerardão Eu vou levar... É porque a bófala na chiva é um pouco complicada Eu vou levar o meu peixe pra tomar banho também, não se preocupe Vai levar o peixe pra tomar banho? Eu vou levar o peixe pra tomar banho também, toda bom Eu vou levar o peixe pra tomar banho também, quando vocês passam no radar, vocês não tomam multa? Não Não Coisa bom, hein? Só no carro particular Só no carro particular Ah não, aí sim, é Daí eu tô cheia de multa Nossa, tem que ir lá pagar Não vou pagar agora não, mano Nossa, cê é louco Tá do que é nada de plenso Gente, vocês não vão acreditar o que eu achei aqui na viatura Tem um violão aqui Não sei como vocês acharam Nossa Ah, é porque tem um cantor lá naquela DP ali Ó, tem uma música Verdade, tem uma música que eu lhe pedi uma vez E eu acho que cê não vai lembrar Ah, não vou, Ana Lu, Ana Cara, não é possível Não é possível Tá vendo como eu sei da memória, tá vendo só, Ana? Não é possível que cê lembrou Tá vendo como eu valorizo, tá vendo? Não é possível Vou cantar Ah, eu só não sei Canta pra nós Ai, Ana, eu vou aprender, eu vou trazer ela pra você na próxima semana Fica ruim? Tá, então canta outro Tá bom Qual que eu canto? Tu cai como é que cê quiser Vai É que cê acha a propícia pro momento Tá bom Tá me ouvindo aí? Tô Continua ouvindo? Tô ouvindo Vocês estão se ouvindo? Não Meu Deus, geral Nossa, nem gostei Não vai tão rápido que eu quero ouvir a música Não vai tão rápido que eu quero ouvir a música Ei Oi Vai mais devagar, geral Eu quero ouvir a música Inteira Eu lembro da moça bonita na praia de Boa Via A moça no meio da tarde A moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela de Ju Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul La bela de Ju La bela de Ju La bela de Ju Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue Mais pele de Ju Ai, errei Ai, gente, errei no sexto a parte Meus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Vou comer o seu cu Tô brincando, tá louco, tá bom? Não, vai não Não, vai não Tô brincando Tô brincando, porra Rafael, é porque rimou É porque rimar É daí Sabe com essas ideias tordes Você começou com ideias tordes já Essas ideias aí, olha É brincadeira Gostei, você vai no negócio do Bahamas No show beneficente de artista? Ah, eu vou, lógico que vou Já chegaram ninguém falando já Eu vou Se foda Ah, então Vem aqui pelo fundo Sobe o segundo andar Que não vai ter ninguém E deixa eu ir lá Aí, já tá legalizado já Não, porque aqui dá pra ver ainda E tá bom? Tá bom Tá bom Valeu, seu, seu Gente, é nóis, hein? É isso Muito obrigado, hein? Adorei o rolê Ana, pensa bem, viu? Independente da decisão que você tomar É nóis Peraí Pronto, agora pra falar Independente da decisão que eu tomar É nóis, é Com certeza Acho que é nóis mesmo É nóis, né? É É nóis, né? Deixa eu te dar um abraço Deixa eu te dar um abraço Deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um abraço, né? Vem cá, vem cá, vem cá É, só pra dar um timing, né? É, não, deixa eu te dar um abraço Um abraço Ai, que perfuminho gostoso Ó, pronto, um abraço Um abraço, um beijo É nóis Gerardão, tamo junto, hein, meu combate Valeu, valeu, valeu Tamo junto, beijo, gente Tchau, tchau Falou É nóis Lembra de mandar mensagens É bom Deixa comigo Tá bom Deu Brasil Deu Brasil Ganhamos Vambora Vambora Ó, dá pra eu pular daqui Meio alto, né? Meio alto, né? Nem agradeceu por esperarem Nem agradecer Sim, gente A hora que eu cheguei lá A primeira coisa que eu falei É agradecer Agora é só ficar vivo Depois da conversa Com os patrões, GG GG, chat Vamos ver que ela vai responder só Vamos ver, vamos ver, vamos ver F3, vamos ver Consegue ir pra CS Já resolvi isso aqui Já resolvi isso aqui Vamos safe O James O James tava até comprando Mas o Américo Então Tô com medo dessa fita GG Chat É nóis Dez horas Dez horas de live Foi uma boa live De sexta-feira Ó, lembrando vocês Que sábado e domingo Tem balela Na segunda-feira Não vai ter live E na segunda-feira Vai ter uma coisa Muito legal Pra compensar A live que não vai ter Fiquem de olho Fiquem de olho nas redes sociais Meio do calango E na segunda-feira Vocês vão saber O que vai estar acontecendo Demorou? E na segunda-feira